Pelo jeito Zeldris perdeu a memória, mas eu até imagino o que ele quer aqui, com certeza ele quer me levar de volta, vivo ou morto, pelo meu passado, o pecado que eu cometi quando quebrei um dos mandamentos. Mas deixa, eu vou agir como sempre, o Meliodas, eu vou continuar fingindo que não sei o que ele é, quem ele é, vou agir normalmente, é, ele nem sabe sobre a espada, ele acha que isso aqui é meu poder de refletir, sendo que essa espada é outra coisa. Bom, isso aqui, deixa pra lá, deixa pra lá, senão alguém pode ouvir, eu tenho que manter em segredo tudo, aliás, ninguém sabe direito o que eu sou, de onde eu vi, o que eu fiz, mas deixa, eu não ligo. A única coisa que eu quero é não cometer a mesma coisa e continuar protegendo meus amigos, porque é isso que importa, então não importa quem seja, quem entrar na minha frente irá sentir a minha ira. Porque eu fico muito com muito, 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 muito nervoso, quando alguém pensa em machucar meus amigos, eu começo, porque eu fico muito, mas muito, só em pensar o que pode acontecer com meus amigos, eu fico numa ira. Calma, 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 calma Kai pode tirar aquele grande cochilo Pelo estresse que eu acabei passando Hoje vai ser o grande dia Aonde vai atrás do King Lá na floresta das fadas Mas, ué Que silencioso Peraí, será que não tem ninguém? Vamos ver Será que eles saíram? Ô gente! Elizabeth! Hulk! Diane! Ban! Pelo jeito não tem ninguém Mas dá pra eu roubar todas as roupas íntimas Hoje dá pra eu preparar o meu plano De uma nova roupa pra Diane Pra ela atender no meu bar Porque logo logo eu vou chegar em um novo reino Aonde eu quero abrir e ter um grande sucesso Mas agora deixa eu ir pro meu plano Aonde eu vou pegar as roupas íntimas Que ficam Aqui em cima Meu plano vai ser infalível Como eu amo ser maléfico Eu sou o ladrão de roupas íntimas Meliodas O rei Ufa! Finalmente consegui subir aqui Eê, tudo bom fada? E aí? Por que você tá me xingando assim? Então Eu descobri que você tem uns poderes mágicos Algumas coisas assim É, eu tenho Deu pra perceber, né? Se voar Então Vou precisar de um favor seu Olha Por que eu deveria aceitar? Porque eu sou um demônio Se você não aceitar No caso Minha força é bem maior que a sua Vamos lá É o seguinte E eu também Porque eu sou simpático Tudo que você puder Tipo Eu posso te ajudar também Algumas coisas que você precisar É Eu precisava de uma ajuda sua Eu preciso de recuperar minha memória Ou Voltar pro inferno Já que você é uma fada Você deve saber uma das duas coisas, né? Eu não quero ficar no mundo dos humanos Eu não sei por que eu vim parar aqui Então Eu preciso de recuperar minha memória No caso Seria ótimo isso Ah, até consigo, né? Mas como que você Perdeu a memória? Como assim? Eu não tenho a menor noção Eu só vim parar nesse mundo dos humanos Aí eu encontrei esse Aquele moleque, né? Do nada? É, do nada Não entendo por que Aí eu encontrei aquele moleque Que tá lá embaixo Chamado Meliodas E Então Tô aqui Entendeu? Tá, entendi Até posso Até posso tentar Recuperar sua memória aí, então É, entendeu Você vai me ajudar bastante Então eu vou fazer o seguinte Vamos descer lá E vamos lá conversar com o pessoal Porque Se não Eu vou sumir com vocês Eles vão achar meio esquisito Você não acha Acho melhor a gente Até porque eles são Seus amigos Tá todo mundo aqui O seu chefe lá falou Até porque eles são seus amigos Não, eles são meus amigos De qualquer jeito Tá Até pelo Ele me contou uma história Que você gosta gigante Não é verdade? Gosta de quem? Da gigante Da Diane Da Diane Isso, então A gigante Então Você pode tentar fazer isso por ela Aí você pode conquistar Sei lá O coração dela Você não acha legal? Já que você gosta dela Eu sei bastante coisa Vai, vamos descendo Então, King É Eu sei que Você não gosta do Ban Tudo mais Por causa daquilo Mas É Como eu podia dizer Tente esquecer, tá? Não dá pra esquecer Você acha que é fácil Eu entendo Mas você tem que me ajudar Tem que ajudar o capitão Tem que me ajudar Porque O reino Pra quem sabe Eu tô ajudando aqui A princesa Elizabeth Essa mocinha aqui Essa aqui Mas não faz sentido nenhum Eu ficar num time com esse cara Não Claro que faz sentido Você é o pecado O pecado da preguiça Você tá junto Ele matou minha irmã Ele matou minha irmã Por isso que eu não gosto dele Esquece isso aqui por enquanto Tá? Esquece porque Eu vou te contar o que tá acontecendo O reino Tá sendo atacado Pelos Cavaleiros Sagrados Então eu tô juntando Todos os pecados de novo E eu preciso da sua força Né, Diane? Não é que a gente precisa da força do King? Sim, a gente precisa muito dele Tá Então eu vou por vocês Viu? Esquece tudo isso Como nos velhos tempos Isso Como nos velhos tempos Não Pela Diane E por você, milhotos Tá bom Por nós dois E ah Isso aqui é o Hulk Aqui, ó Hulk? É, o porquinho falante Se quiser nós assar ele Se você quiser comer ele Não tem problema Não, não, capitão Como assim? Eu não vou deixar ele salvar Oi, King Oi? Oi Quem? Eu sou Eu sou um limpador de restos Um dia eu conto pra vocês Como que eu encontrei o Hulk É uma longa, longa história Não é mesmo, Hulk? E olha É muito longa mesmo Só uma coisa que vocês têm que saber Ele que me salvou Era pra eu estar morto É O que aconteceu? Hum, é uma longa história Mas deixa eu ir pra depois Porque nós temos que voltar Pro bar do chapéu do javali Nós temos que voltar Sabem que eu abri um bar? Ah Agora eu sou Vendedor É, agora eu sou um comerciante Eu tenho um bar E lá tem muitas bebidas E é um sucesso em todo o reino que eu passo Vem ver Eu quero ver isso aí É, ó Daí a Elizabeth Ela é atendente A Elizabeth A Diane também é atendente Vem cá, vou te contar umas coisas aqui Sério? É A Diane, ela atende Imagina Você vê aquelas roupas de atendente É show, show Vem comigo Vem comigo que eu sou sério É o Gotter Eu não Faço a mínima de onde ele tá Eu vi o cartaz do Gotter Ele tá totalmente Ele tá completamente diferente É que você sabe Sobre o poder dele Será que vai ser muito difícil? Hum Vai, né Diane Ele pode se transformar em qualquer pessoa Ah, é verdade Eu não sei como achar o paradeiro dele É mais fácil Ele nos achar Do que nós achar ele É bem mais fácil King King Escuta aqui, cara Oi O Meliodas anda roubando roupas íntimas da Diane A menina que você gosta Quê? Hawke? É Não Isso aqui é um caso à parte Isso é verdade? É... Vamos voltar lá pro bar, gente Vamos lá voltar pro bar Não É verdade, não é o que falou Tá todo mundo indo contra mim? É isso? Capitão, não mente O Capitão é tarado Até você, mano Eu lembro muito bem naquela floresta Que a gente achou a Diane Diane, você tá do meu lado, né Diane? Ah, eu não sei em que eu acredito Diane Mas eu já disse que eu não confio muito em Porquinho Falante Viu? A Diane tá do meu lado Por isso que eu gosto da Diane É mentira Diane, ele ilude você e ele gosta da Elizabeth Hawke? Acho que agora eu acredito no Porquinho Falante Vamos logo pro bar lá Porque eu tô ficando já muito stressado Que eu tenho que explicar muita coisa pro King E... Vai ser doido Vambora Ai, finalmente chegamos E... É, pelo jeito o King já deu o sumiço dele Vai, deixa o King esfriar a cabeça, né? Porque ele... Todo aquele rolo de história de você e a irmã dele Enfim E quando você vai contar a verdade pra ele? Ah, não Ele não vai acreditar Ele não vai acreditar Pode falar quantas vezes quiser pra ele Ele nunca vai acreditar Ele viu Aí que tá Eu vou beber É, vai ver que é melhor E é o seguinte Tem uma coisa muito séria que eu preciso falar pra vocês agora O que? É sobre os Eldris Sobre o que? Os Eldris Eu vou contar pra vocês É... Não posso guardar tanto segredo Os Eldris Pra quem não sabe É meu irmão Seu irmão? É... Tem coisa que eu não posso falar, tá? Eu só... Vocês só precisam saber disso É, até que vocês são um pouquinho parecidos É... Até que lembra Então... Eu tenho certeza... Agora eu entendi tudo Você entendeu, né? Uhum Eu tenho certeza que ele tem uma missão E com certeza a missão dele é pra me levar Novamente para... De onde eu sou Porque... Como vocês sabem Eu sou... Dupla do demônio Eu preciso contar porque... Uma hora ou outra vocês iam saber e não iam entender nada Uhum Então... Tomem cuidado porque... Eu só não posso contar o motivo que ele entrou pra cá Ele vai ficar em segredo Que é uma coisa que eu vou resolver eu e ele Porque logo, logo ele vai recuperar as memórias dele E quando isso acontecer É... Não sei o que vai acontecer com esse reino Hum... Você me deve explicações Sim, Elizabeth Você não vai morrer, né? Não! Eu morrer? Não! Não! O capitão nunca morre É... Isso aí! Eu nunca vou morrer Mas relaxa Eu só queria contar isso pra vocês Capitão Que... O Zeldris é o meu irmão Sim? Você não sabe o que vai acontecer com o reino Mas você sabe o que vai acontecer com ele, né? Ah... Imagino Imagino Mais obra Esquece isso Você... Eu e você vai ter aquele trato final Use mais e deixe que eu resolvo Nosso objetivo agora é ajudar o reino Só isso E vamos atrás do Gotter Só que... Eu não sei o paradeiro dele Então vai ser... Ih... Hulk! De novo Tá bobo, Hulk Não é, gente Eu quero peitar Meu Deus, sai! Ele vai explodir! Não fique perto! É bomba! Ah! Uh... Vamos pra fora Poxa, gente Vocês nunca peitaram? Não Nós é uma coisa Agora um porco Que come resto Não é agradável Nossa Ah, Hulk Ia ter... Não, deixa eu ver Meu Deus, Hulk Aí! Fecha isso aqui Ah, porquinho Você tá pedindo Ferrou Ah, Hulk Eu ia... Ah, eu tinha trazido Uns vagalumes lá Do Reino das Fadas Ia ter uma festa Mó legal no bar E agora, Hulk? E agora? Meu Deus Meliodas Você não pode culpar ele Ele tá fazendo isso Pela comida que tu deu pra ele Você tá tirando pior Que a comida do capitão Não vem que eu tenho Que isso não existe Não, 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 não Nós temos que arrumar Todo esse bar aqui Porque tem um... Eu quero inaugurar ele Porque agora vai ter Duas atendentes Desculpa, mas... É... Ai! Escapou de novo Pelo amor de Deus Sal, Hulk Cadê? Mamãe porco Tira nós aqui Não, eu vou ter que cancelar O negócio de hoje Não dá Ai, não, tira a gente daqui não Mãe Meu Deus É, Diane Diane? Oi? Eu vou precisar de um favor seu Favor meu, pode falar Eu vou precisar que você Veste uma roupa Igual da Elisabeth Eu tô com um plano aqui Ah... Tudo bem? Tudo bem? Hoje você vai ser atendente Hum... Cadê o King agora? Tá bom Quem que sumiu? Cadê? Cadê o... Cadê o Ban? Cadê aquele... Gordo! Ele tá chegando Eu... Eu... Eu caí Eu vi Ele caiu, mas é besta Tá, o King Ele deve tá Espelando a cabeça Mas ele vai Com certeza Ele vai gostar Agora vai ter duas atendentes Eu tô vendo que Vai ser um sucesso Dessa vez Eu já vou cuidar da comida Então vamos entrar pro bar E eu vou lá arrumar a roupa que eu preciso Exatamente Hoje vai ter Uma verdadeira festa no meu bar Hum... Muitos lucros E vendas Eu prestei na comida Tchau Muitos lucros Transcrição e Legendas Pedro Negri